Ei, migs! Marmitinha do deserto, só vamo. Espera aí que antes o vídeo começar eu tenho um negócio muito doido pra falar. Você conhece a EBAC? A EBAC é a escola britânica de artes criativas e tecnologia. Dentro da EBAC você encontra um monte de cursos. Eles têm cursos de especialização e graduação que são... Javi, Javi, Javi. Eles oferecem cursos online e presenciais. Como todo mundo já sabe, sem estudo você não vai a lugar nenhum. Tanto que você não soubesse nada de alguém que eu conheço. Eu vou trazer um conteúdo de qualidade pra vocês. Que inclusive tem cursos de audiovisual aqui pra você na EBAC. Então se você quer um lugar pra aprender sobre filmagens, edição e efeitos visuais. É aqui que você vai encontrar. E a melhor parte de tudo é que tutores que já atuam no mercado vão estar ajudando você. São eles que vão corrigir suas tarefas. E eles que vão tirar qualquer dúvida que você tiver. Eu já vi, Miguel! A experiência desses caras conta demais pro ensino. E fique esperto que tá rolando uma promoção no site da EBAC. Então entra no site do site do site do site do que tá rolando lá. E aproveita junto com essa promoção e usa o meu cupom BIC100. E além dessa promoção você vai ter um ponto de 100 reais em qualquer curso que você quiser no site. Mano! Acesse o link aqui na descrição pra ir pro site da EBAC. Comece a estudar e bora pro vídeo. Meus amigos, hoje a gente vai entrar na área do rei das rações militares. A gente vai entrar no canal do Vlad e ver ele comendo a ração dos exércitos. Entendeu? Eu gosto de comer ração. Oi, Vlad. Como é que ele consegue isso aí? Mano, eu não sei. O tráfico humano. O homem é bom, o homem é bom. O mercado da Rússia. O homem é bom. 10 mil reais, Blá, brincadeira. Quê? Caralho! 10 mil reais? Não, mano. 120 reais. Ó aqui, ó. Do Brasil vem, ó. Estrogonofe de carne com arroz. Estrogonofe de frango com arroz. Caralho, tudo junto. Feijoada. Vem. Sim, sim. Vem, vem tudo. Estrogonofe de carne, aí frango. Ele é o quadro, que é o picadinho de carne. E tem o carne bovina, é o molho gulacho. Aí, vem com o molho. Ah, picadinho de carne é bom só se vier com a batatinha. Qual que é a opção do Mercado Livre, Estrogonofe? O do Mercado Livre é estrogonofe de frango, hein, mano? Ele comeu logo mais bosta. Com todo respeito ao exército aí, em casa. Pra tacar fogo com teus amigos do exército. Na cachaçinha, pra depois do almoço, da hora. Pra limpar a boca, né, pai? Faz um cargarecho com álcool. Tem um drone no negócio, ó. Bom, Mac. Caralho! Ô, 120 reais, velho, vou comprar um sábio em sobremesa, hein. Ô, farinha de mandioca, café... Ô, louco, 120 conto pra comer isso, tá ótimo. É, quase é uma cesta básica, porra. É? É bem... Ai, goiabinha, goiabinha! Aaaaaaah... Ai, que delícia. Olha, olha, barrinha, barrinha. Pra não perder o shape, né, a barrinha de proteína. Ah, esse duro aí é bolacha, ó. Esse que tá de cima é bolacha, certeza. Ele é um fã de bolacha. Aí, o único que você falou que não era bolacha, era bolacha. Não, eu falei que ele era bolacha. Oxi, falei tudo errado. Que isso aí que você falou? Esse aí é bolacha. Aham. Parece uma maconhona, hein, mano. Parece legal. É, mas não que eu saiba como é uma maconhona, hein. Eu tô vendo que você tá assistindo esse vídeo. O que que é rapadura? Rapadura. Rapadura é o doce. Você não fala de rapadura. Vocês não conhecem rapadura, tá com nem rapadura. Caralho! Meu Deus. Mano, ele tá com roupa de exército, hein. Claramente. Só o banheiro. De terno e chapéu. Café com leite, café com leite. Tu leu o pacote? Caralho, não sei mesmo, né. Você é biônico? Eu sou o Miguel. Tanto de bagulho que vem, Vlad. Porra, pô, pra caralho. Caralho. Não é café do leite, não. Café com leite no narodas? Acho que não. Acho que não. Café com leite da brisa, não. Só chá de alface. Caramba, mas vem muito café aí, mano. Tomar essa quantidade de café. Fica três dias acordando. É, mas é pra isso mesmo. Tu tá na guerra. É pra isso mesmo, é pra isso mesmo. Mas ele tá tirando também, hein, mano. Por que que ele não esquentou a água no negócio da pederneira lá? É verdade, boy. Não, é pederneira, não. É daquilo é pra comida. É pra fogo na Babilônia. Ah, mano, ele é todo errado, velho. Ele tá com o fogo que não veio. O cara tá muito criticância, mano. Que porra é essa? Esquentou a água fora da pederneira. Tá com uma colher de aço. Filha da puta, nada do exército. A única coisa do exército dessa porra desse vídeo é o boné. É o boné. Ele não usa o boné. E o tijolo da parede? O tijolo da parede? Por que o tijolo? Por que o tijolo do exército? Você é doente? Deve estar delicioso. Deve ser bom mesmo, mano. Então... Vamos dar um enfoque diferente. Nossa, cara, é muito doce. Ele tá lá naquele assílio. Ele tá lá naquele assílio. Ele tá lá naquele assílio. Não tem gosto de café, não. Não tem gosto de leite. O Vlad criticando o governo do exército brasileiro. Porque... Bora que o exército vá na sua casa. Da próxima bota aqui mais um pouquinho de café. Os caras lá vamos apaziguar um morro. Vamos acabar com a guerra? Não? Vamos mudar o cardápio pra agradar o Vlad? Um suco de laranja. Ei, de cheirar esse pozinho aí da brisa, tá? Esse daí, tá? Mano, saiu igual esse... Ô, mas porque tipo assim, ó. Aquele suco de pacote, ele vem menos que isso daí. É pra fazer dois litros, mano. O cara quer fazer um copo com o bichu desse sozinho. Pectro ali. Olha, subiu fogo na Babilônia. Olha, tá um tanto. Mas isso aí não é pra fazer logo uma jarra não, mano. Então, mano. É o que eu tô falando. Não, mano. Ah, ele tá fazendo tudo errado. Ele tá... Olha a cor de bagulho radioativo. Ele tá... Ele tá... Ele também é muito doce. É porque ele tá botando muito em pouca água. Um animal! Mano, eu falei que não era inteligente. Pô, isso aí não é pra ser feito numa jarra? Existe! Mano, o cara pega um suco-tangue inteiro e bota no copo. E pega no copo! Nossa, tá doce, hein? Poxa, eu adorei. Poxa, eu adorei. Poxa, eu adorei. Poxa, eu adorei. Mano, olha a quantidade de pó que tem isso aí. É impossível que é pra fazer um copo. Então, é um... Um... Um tangue. Mano, eu faço um suco pra quatro refeição com essa quantidade de copo. Pô, mano. Poxa, pega. Foda-se. Toma. Poxa! Milequinha. Poxa, meu... 300 gramas de pó. Caralho. Mano, nunca mexa com uma... Mas, assim, aqui não tem um gosto muito bom. Mano, olha o tanto, mano. Caralho. Que isso, mano? Tá louco? Mano, olha a quantidade... Mano, é muito, velho. Olha, mano, tá aqui, ó. Tá aqui no copo. Não, eu quero... Eu quero, na moral, que a galera comente se quem é mais consolidado em rações militares, se tá certo ele fazer um copo. Não tá não, mano. Deixa eu ver se alguém comentou aqui, mano. Quando a fome vem, o sabor deve ser o que menos importa pra rapaziada que tá no exército. Não, eu pensei nisso também. Adoramos o Vlad e suas rações vencidas. Tá, não tô vendo ninguém aqui falando não. Acredito que esteja certo, porque esse pacote vai um pra cada soldado brasileiro. Logo, cada um com seu tango e vulgo porra de ativa. Não, mano. Sou militar e confirmo. Essa raça é boa pra caralho. Rapaz, com a foto do CJ empinando moto. Eu tenho dúvida se ele é militar mesmo. Eu tenho dúvida. Tá, tem... Tá, bora, bora voltar. Cara, porque pode ser que isso aí realmente é 1% individual e nós todos somos idiotas. Mas eu prefiro dormir tranquilo achando que o Vlad é um idiota. Vlad, a gente te ama. Porra, chapuleto. É pra 250ml isso aqui, né? Mentira. Nossa, isso tem gosto. Olha, eu tô sentindo o gosto só de olhar, moleque. Caralho. Caralho. Isso tem cara daqueles chás do Vicky Vaporrubi lá, que é pra gripe. Mano, já pensou? Deve dar uma passadinha nesse suco de limão no peito aí. Descongestiona tudo. Isso aqui tá... Uma bosta. Ele falou que pode ter 250ml. Eu não consigo acreditar, velho. É pra um copo, mano. Esse copo não deve ter 250ml. Alguma coisa tá errada, cara. O que é do... Mano, eu vou pegar o meu medidor. Mas tu para pensar que é pra buscar o exército ficar loucão. Exatamente, a gente vê epifania aqui. Porque, pô... Eu também pensei nisso também. É... Não, mas doce demais também dá sono, tá ligado? É, e tu vai... Quem nunca terminou de almoçar e comeu uma sobremesa e bateu aquele sono, tá ligado? É isso. Aonde que é 250ml aí? Ó, tem aqui chocolate em pó. Vou pegar esse aqui, ó. Esse copo chega a 350, ó. Tá vendo, ó? Então eu acho que esses copos dele aí... Eu acho que até passa. Então agora tu para e pensa. Se é pra 250ml, ele deve estar tomando um troço ainda mais fraco do que os caras do exército tocam. É verdade. Ou seja... O exército... Estava o correto. Todos somos imbecisos. Exatamente. Mano, era pra ser salada de fruto, bagulho, era um maior suco de pia, mano. Esse eu não achei legal, não. Imagina, vem no saquinho lá. Suco de pia. É isso do brasileiro, né? Sou tu, o único sabor suco de pia. Sabe o que pode estar acontecendo também? Ele tá mexendo que nem o cu dele, com todo respeito, tá? E aí ele fica no flocão. E aí ele tá bebendo no flocão, tá ligado? E aí... Por isso que fica forte. Não duvido, não duvido. Acertou. Bebida láctea, sabor morango. Ué, não era salada de fruta? Oxi! Tem que gostar do quê? Bebida láctea, sabor morango. Oxi! Acabou o vídeo. Cara, isso fui eu agora. Meu Deus. Eu não acho que combine com o almoço em si, né? Ah, mas você não precisa comer tudo no almoço, né? É, então. Porra, então é de manhã, de meio-dia, de seis horas e de noite. Imagina você meter um estômago... De seis horas? É, um picadinho de carne com um café com leite, velho. Ah, bolacha. Bolacha é crincrax. Ah, bolacha lá. Já veio só a poeira da bolacha. O padrão das Forças Armadas Brasileiras, né? Todas as armas vêm isso. As armas? Caralho. As armas? As armas? Caralho. 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 Com desconto. Crocante. Crocante? Crocante, é crocante. Olha? Não, mas goiabada com bolacha de água e sal é de fuder, hein? Ah, eu comeria. Aqui no Ceará, galera, come, mano. Come, come. Tipo, compra aquela bicha de goiabada e bota na bolacha creme e craque e come, porra. Eu não comeria, mano? Blusão. Nossa, o cara pegou todo. Ah, é isso? A galera compra pra caralho assim, mano, aqui no Ceará. Não sei, não sei se mora, tá ligado? Mas aqui é assim, mesmo. A goiabada. Tem nada errado, não. Eu não vou comer com uma bolacha. Foi ignorante, velho. Vai falar que tá doce. Tem muita goiabada, mano, não. Tem muita água e muito sal nessa bolacha. Mano, ele comeu tudo, velho. Cara, os caras lá no deserto iam pegar uma filetinha pra cada bolacha, tá ligado? É, eles fazem várias cortadinhas bonitinhas. Olha a rapadura, mano. Que que é isso? Rapadura. Rapadura feia, mano. Existe rapadura bonita? Tem umas rapaduras mó boas. E bonita. Mano, mas não precisa ser bonita pra ser boa. Oh, rapadura é a meduim. Melhor coisa que... Ah, porque eu sou viciado de meduim, muito bom. Aí tu tá criticando o livro que eu vascai, rapadura. Aqui, mano. São de vida, tipo, toluro, velho. Mas isso tem gosto do que? Açúcar queimado. É açúcar pura, amigo. Que bosta. É a barrinha de por... Rapadura é mel e açúcar. Tem ainda pra manter o shape lá no meio do mato? Esse é um chocolate puro. Nossa, esse é da hora, esse é da hora. De lado tá parecendo charuto. Não tem o que errar não, mano. Bate proteína. É muito gostosa, cara. É nice. Nunca vi isso, é verdade. É bem gostoso. É quase que é o nome da marca. É cober, porra. Quase. Não tem nada a ver. De caralho, meu irmão, é todo do lado. Olha, olha, olha. Ele esquentou. Meu Deus. Ele usou o drone pra esquentar essa chuva aqui e o pessoal deixou no fogão lá. Ah, ele deixou no fogão. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Tira esse boné, mano. Fica só de terno. Tira o boné e tira a parede dele de trás. É. A parede do exército também. Que bagulho feio da... Caralho, mano. Coisa horrível. Não achei feio não, mano. Eu tô gravando com fome e assim, eu comeria. Na fome não. Não, eu comeria também. Mas horrível. Mas eu comeria fácil. Muito. Mano, na sua barriga vai misturar assim igual. Vai virar merda. É o que eu digo. Vai virar merda igual. Você come pedra, asfalto. Você come tudo que tiver na sua frente. Tudo, tudo. Vou colocar um pouco de farinha de mandioca aqui pra dar aquela liga. Calma, Vlad. Vai virar... Bota suco sem querer. Bota suco sem querer. Vai ser igual um bloco do Minecraft do cu dele, mano. Calma, Vlad. Quem soltou de farinha? E era só um pouquinho. E foi assim que eu fiz essa parede aqui atrás. Mas vai ficar bom pra caralho. Nossa, que comeria. Ah, sim. Acho que dá pra dar. Um suquinho de tang em cima, então... Uh... Tá muito seco. Muito seco. Eu tô comendo um suco. Surpreendentemente bom. Ah, então gostou, gostou. Ah, então dá pra dar. Arroz também é uma pasta aqui, parece? Oh, no. Tá na posição de tensão. Com tesão, Vlad? Tá com tesão, não? Comenta. Ah, eu também ficaria. Prato bonito. Ah, ele tá começando a falar que soldados brasileiros são bonitos. Tá bom. Acho que acabou o brasileiro. É isso que a gente tem. Acabou o brasileiro. Marinha brasileira. Mussoumana. Ah... Mussoumano? Mussoumano. 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 Agora tem cesto. Não, esse... Ele vai esquentar num soco. Caralho. Caralho. Aham. Ele me respondeu no Twitter uma vez. Ah, tá. Caralho. Oh, amendoim. Oh, amendoim. Ah, não, Piro. Amendoim é doim. Muito salto. Muito amendoim. Já quer salgar? A cara dele. Caralho. Puxi. Isso aqui é realmente uma iguaria islâmica, mas eu não curti. O que? Parece que é o amendoim aqui na esquina do lado. Ele ficou todo feliz, mano. Ele é doce e salgado. Aliás, tá muito ruim. Ah... Ah... Ah, eu piro no agridoce. Eu piro no agridoce. Não, 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 não. Amendoim doce é pogue. Amendoim salgado é cu. É amendoim ou é cu, pô? Cu doce e salgado. Cu doce e salgado. Doce e salgado. É suco do quê, velho? Isso aqui é meio que padrão, cara. Mas vai ser... Eu achei que ele ia responder, mano. Eu também. Olha a cor aqui, cara. É muito verde. Eu acho alemão também. Caralho, mano. É muito verde. É meio estranho. Mano... Por quê? Por que tá verde? Tá meio estranho. Mano, veio o comentário lá de hoje. Tá meio estranho, hein. Mas não tem umas bebidas tipo... O maltandu dos Estados Unidos, que é a maior cor forte do caralho. Mano... Então... Mas é que isso aí é muito verde, mano, pra ser limão. Desinfetante de medo, mano. Tem um negócio que isso aí é verde? Ah, é bem refrescante, galera. É o limão da zarabia. Oxe, é limão mesmo? O que? O limão das zarabias. Nós chamamos do limão das zarabias. Das zarabias. A gente mandou... A gente já tinha visto isso. Só que há muito tempo atrás, a gente só lembrava dessa frase dele. O limão das zarabias. O limão das zarabias. O limão das zarabias. Bom... Falei com um tempinho, concordando com ele. Caralho, mandou bem agora, hein. De energia. Vamos abrir. Vamos abrir. Suco de pilha! E amendoim. E amendoim. E amendoim. E amendoim. Infinitamente melhor do que esse mix aqui. Nossa, não! Ué, você nem comeu o outro, cara. Como é que você tá imaginando aqui, cara? Eu sou o cara que gosta de arroz com passas. Eu concordo com o Vlad. Ai, tu é louco. Eu gosto de arroz com passas. Você é maluco, viu? Que tu comeu arroz com passas, tu é louco. É bom, mano. Comeu arroz com passas, fica maluco. Mano, pede uma pizza com abacaxi e peça. Uma pizza... Alô, eu tenho... Vai ficar ruim. Peça. Eu tô falando pra vocês. Vocês vão amar. Já... Já comentei isso aqui outras vezes. Que uma vez a gente pediu e esqueceu de mandar tirar. E... A gente só começou a pedir com abacaxi e passas. Era pizza de abacaxi e passas. Frango. Abacaxi e passas. Lindo. Maluco, louco. Oxe, logo um saudadinho. É um moto. É um pretzel burro. É um pretzel. Parecido. Hum. É bem crocante. O gosto tá meio estranho, cara. Mas... Muito sal, muito sal. A reação dele parece que ele vai falar bem. Só que ele fala mal dele. É. Mas é boé. Muito bom, por sinal. Oxe! Ele é estranho, mano. Eu não tô entendendo, mano. Ele tá maluco. Vamos preparar agora a nossa refeição principal. Yeah! Tablete de droga. O que vocês acham? Parece bom? O cara me mostra um blocão de papelão. E aí, parece bom? Parece? Cadê? Ele vai usar o método da putaria? Ah, eu acho que é. Ele vai usar o método da putaria. Aê! Vai usar a porra! Esse pacote é hype. Ele não sabe abrir o saco. Pera aí, ó. O que tá acontecendo aí, Vlad? E aí, larga do sol? Não, tem água. Esquenta automaticamente. Porra, que merda. Mentira, refeição. Vamo lá, vamo lá. Aí, ó, ó. Aê. Igual Breaking Bad. Tem dois tijolos aqui do lado. Vai comer esse... Mano. Vai comer o tijolo, só pra apoiar. Ah, vacilão. Se o Zóio comia o tijolo. O que que é isso? Ah, são um pacote. Caralho! 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 Se tivesse no meio do mato, eu ia guardar esses lenços umedecidos. No palmo... É... Tem, tem... Ah, vou te falar... O guardanapo também eu ia limpar. Aliás. O bunda. No Brasil, né, tava limpando com folha de bananeira. Caracucu, todo guardido. Caracucu! Ó, pudim! Como é que vai fazer pudim? Tem que esquentar o pudim também? Pudim gostoso. Ah, o pudim vem pronto? Uhum. O pudim vai vir igual a carta. Olha o tamanho do palmo que eu ativei. Ó, esquentou, esquentou. Despeja, Vlad. Isso é um... Da hora, da hora, da hora. Da hora o que, mano? Da hora, pô. Legal. É interessante, interessante. Porra, tá bonito, tá bonito. Não é feio não. Eu comeria fácil. Deve ser por metadinha, deve ser bem temperado. O tamanho dessa colher? É pra enfiar tudo na goela logo. Eu como assim, ó. Achei bem sem sabor, cara. Bota um sabor. Caralho! Falando mal. Tão surpresa. Mas não tá ruim também, galera. Aí, ó. Entrou lá. Tá delicioso, galera. É verdade. Vamos pôr pudim, Vlad. Pudim de papel, pudim de papel. Olha só. Pudim de papel. Mano. Ele parou cagado aí dentro. Todo amassado, todo prensadão. Que nem o Scott falou, velho. Igual a carta mesmo, mano. Mais esquisito. Ah, deve ser bom, mano. Deve ser bom. É. Não deve não. Não deve não. Agora tá foda, velho. Não deve ser. Tá estragado? Tem pimenta? Ele não conseguiu comer. Tá com gosto de podre. Ah, não! Que nojo! Ele não viu a validade... Porra, como que nojo! Mano, imagina! Tô dois anos vencido. Eu acho que... Dez meses. Um ano e meio. Eu chuto um aninho. Não é sacanagem, galera. Mas isso aqui tá vencido. Mano do... 2016! Nossa, do céu! Mano do céu! Mano, que nojo do cara! Esse vídeo é de 2019! Três fucking anos! Mano, é de 2019! Mano... Nossa, esse pudim de vetatum! Caralho! O vendedor quis matar o Vlad! Literal, velho! Mano, o cara vendeu e falou... Não, esse cara vai guardar! Tá colecionando! Deixa eu comer essa porra! Meu Deus do céu, mano! Meu, deixa o like aqui e é isso! Acabamos mais um vídeo! Acabamos mais um vídeo! Mais um dia, mais um vídeo! Gostaram? Gostaram? Gostaram da inserção? Inerção? 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 Não sei falar! Oh! Mesmo vídeo aqui de eu comendo... Não! Nem eu comendo Pokémon, não! Nem eu comendo Pokémon, não! Só tenho que encerrar! Tchau, 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 tchau!